E aí Dudu, mora aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Outro Truck Simulator 2 e estamos aqui para mais uma viagem nesse mapa que eu já tinha iniciado essa série que é um mapa de regiões muito difícil, agora saiu a versão 2.0 demo desse mapa aqui a gente estava antes na versão 1.5, estamos agora na versão 2.0 e vamos ver o que tem de novo olha só, estou aqui com esse Volvo FH16, olha só e para ser um pouco ainda mais difícil, além das estradas desse mapa aqui ser extremamente difíceis olha só a carga que eu vou estar puxando, olha só a pequena carguinha que iremos puxar aqui a carguinha bem pequena mesmo, essa carga que eu já tinha iniciado uma viagem esses dias com ela aqui então eu vou estar continuando, digamos, essa viagem, porém aqui nesse mapa então resolvi pegar novamente essa carga com essa carguinha pequena, essa pequena viga de concreto aqui que deve ter uns 30 metros tranquilamente, ou muito mais que isso, não sei exatamente mas então vamos sair daqui, eu acho que nem vai ser possível estar fazendo essa viagem de tão difícil que vai ser, mas vamos tentar é legal que está quebrada a placa aqui do posto, roubaram a placa, cadê a placa ali do meio? onde marca o combustível, onde fica as promoções de combustível ali a parte do meio roubaram, não está mais ali então vamos saindo daqui, é legal o posto está aqui completamente em terra, é muito legal mesmo essas regiões do mapa completamente em terra, em grama também então vamos estar saindo daqui, eu espero que a gente não pegue serra se pegar serra, aí já era, porque não tem como fazer uma curva numa serra com essa carga desse tamanho é impossível estar manobrando um caminhão, estar subindo uma serra no caso subir até que sobe, mas olha o cara com uma carga grande também o cara também com uma mega carga ali no caso se tiver serra em reta, ainda é tranquilo mas se tiver uma serra em zigue-zague, aí ferrou totalmente aí ferrou completamente, porque não é possível estar fazendo curvas com isso aqui curvas fechadas, é impossível estar fazendo mas que trânsito é esse, caramba, não vou conseguir sair daqui? caramba, como assim que trânsito é esse? e ninguém dá a preferencial aqui pra nós ninguém para, ninguém é gentil pra deixar a gente passar então eu vou picar o caminhão aqui, eu vou colocar o caminhão nessa pista agora o cara do busão parou tá, agora é só esperar no outro lado, porém eu não estou vendo nada no outro lado tem que sair pra fora aqui pra conseguir ver aí, eu vou meter o caminhão aqui, ó peraí, cara, espera aí isso, parou ali, então vamos nessa e vamos fazer mais essa viagem aqui a versão 2.0 do mapa adicionou essa parte para cá até isso aqui já tinha, essa parte toda aqui, ó eu já explorei, eu tive que, não tá aparecendo que eu explorei porque acabou dando um bug no meu save game eu tive que começar de novo aqui, mas eu já andei por essa parte aqui, ó já andei por essas partes, se você não viu depois você confere na playlist ali na descrição e confere as viagens que eu fiz aqui nessa região e agora tem essa parte de cá não sei porque que não está marcado, dá pra ver que não está marcado aqui mas tem mais uma cidade adicionada aqui então vamos seguir, é só seguir reto só tem uma cidade nessa atualização e vamos ver o que vai ter de difícil nessa região tá, mas não é reto? tem uma curva aqui pra esquerda eu pensava que seria reto isso aqui tá, reto aparentemente termina o mapa então vamos ter que fazer essa curva e vamos pra onde? não, mas não tem como seguir reto não eu quero seguir reto, eu quero ir lá pra outra estrada eu quero ir lá pra outro lado por que que os caras atualizaram o mapa se não fizeram a porcaria da estrada? caramba, como assim? como que eu vou chegar no outro lado? eita, quase caí quase caí, ah não, fiquei um pouquinho longe ainda e aí, como que eu vou fazer pra chegar lá? eu não tinha visto isso se eu fizer aqui pra esquerda eu vou estar fazendo a rua que eu já tinha feito então eu vou ter que fazer de uma maneira diferente eu vou ir voando até lá dá pra ver que os caras não fizeram essa parte não sei por que então vamos tentar ir voando até lá pra ver o que que acontece eu vou sair na câmera livre aqui peraí pra cá vamos voando até no outro lado pra ver se a gente consegue estar atravessando isso, vamos voando vamos ver se vai ter estrada eu espero que tenha estrada se os caras atualizaram não sei por que que não fizeram essa parte aqui tá, é por aqui? ah, tá aqui, ó tá aqui a continuidade da estrada então vamos continuar a partir daqui tivemos que dar essa pequena voada tá, cadê a estrada? isso, tá aqui, ó beleza vamos lá então aqui eu estou na câmera livre e pressionando pressionando aqui o 9 na câmera livre você transporta o caminhão também olha só que da hora é, danificou um pouco porque caiu aqui dá pra ver que danificou 12% aqui o caminhão e 19% a carga porque ele caiu aqui causou um pouco de dano mas é uma coisa legal que você é ativando aqui a câmera livre pra ativar a câmera livre basta estar modificando o arquivo do jogo lá em meus documentos lá é um arquivo de configurações do jogo que tem lá em meus documentos você modificando esse arquivo você consegue estar ativando a câmera livre e pressionando a tecla 9 você transporta o seu caminhão pra onde você estiver tá, eu vou tentar chegar é, eu não vou conseguir chegar com a carga então o que eu vou ter que fazer acho que eu vou deixar essa carga aqui mesmo como não tem tráfico de veículos ah, eu pensei que não tivesse tráfico de veículos aqui mas dá pra ver que tem sim então eu queria chegar aqui na oficina tá reparando o caminhão mas não vai ser possível tá reparando então vamos seguir assim mesmo e não vai ser fácil só que dá pra ver que tem bastante curva aqui ó já tá raspando lá aqui no lado já tá raspando lá atrás tá dando uma raspadinha vai carapaça deixa o caminhão do passar porque não tem como a gente passar ao mesmo tempo aí passou agora a gente só acelera que a gente vai tomar conta dessa outra pista também pra poder fazer a curva tá pegando no chão agora isso dá uma pegada no chão é complicado demais fazer essa viagem ah, esperar o caminhão do passar vai lá cara passa primeiro ó, vai trancar ali caramba ele passou colado na carga deixa o carro passar também não tem como eu passar ao mesmo tempo vai lá ah, filha da mãe parou por quê? então vou ter que tentar ir agora o cara parou aqui não sei por quê até o caminhoneiro passou e o cara de carro não quis passar, né o caminhoneiro que era mais difícil tá passando passou e o cara ali de carro não queria passar e dá pra ver que tem uma população aqui é, tem uma moradia, né tem umas casas aqui tem uns apartamentos aparentemente tem mais um pequeno prédio ali não sei porquê aqui no meio do nada tem umas casinhas peraí deixa eu ver a placa aqui é nada interessante na placa e também está em russo ali a linguagem está em russo então nem tem como ler e dá pra ver que a região é muito bonita olha só a vegetação aqui é muito bem modelado cada coisa aqui cada parte da região muito bem modelada muito bonito tá, tem mais uma curvinha ó o cara ali com o cargão também ó caramba, cara segura ó, vai bater quase, hein quase raspou aqui na minha carga então dá pra ver que é uma região bem bonita é muito legal mesmo cara, o desenvolvedor desse mapa aqui é um cara que manja muito do desenvolvimento de mapas eu já joguei com outros mapas dele e o cara manda muito bem nisso e esse mapa aqui tem muito no que crescer ainda versão 2.0 demo ainda tem muito pra crescer o que que deu aqui? eu raspei ali não sei se eu raspei alguma coisa aconteceu deu uma pegada ali ao lado tem uma casinha aqui por que que tem uma casinha no meio do nada tipo, tem uma floresta mega gigante e tem uma pequena casinha no meio do nada nem sei pra que que é talvez seja um negócio que os cara que trabalham na floresta guardam as máquinas ali ou sei lá alguma coisa do tipo quando vê os cara que trabalham aí cortando as árvores guardam as máquinas ali ou até mesmo uma sede dos caras tem uma casinha no meio do nada tem uma ponte aqui não, não tem uma ponte tem uns pilares ali eita, não tem mais estrada ah não, tem uma ponte sim, tem uma pequena ponte e tá cheia de grama aqui, caramba é bonita aqui a ponte um rio passando coisa bonita tem um trator parado ali na frente ó, aqui já tem um pessoal parado dá pra ver que tem uma casinha tem um tratorzinho ali tem uns carros ali também tem um caminhoneiro que estacionou ali em local proibido em local muito arriscado o que que o cara quer estacionar o caminhão meio que numa curva ainda né, beleza então, fica estacionado aí agora já começou a sumir a floresta e entramos numa região de montanhas e olha só que da hora essas pedras aqui daqui a pouco uma pedra rola pra estrada e acabou acabou a pavimentação se foi pavimentação da rodovia agora é a estrada de terra mesmo opa, segura eita, não, está pificando ali, dá uma pulada estrada de terra novamente isso que é muito da hora no mapa desse cara aqui, o desenvolvedor desse mapa tem uns mapas muito da hora por isso, olha só que da hora uma estrada completamente de terra as máquinas paradas não sei porque tem tanto container aqui, olha só pra que tanto container nessa região e é muito legal mesmo olha só um monte de cascalho aí, caixas canos é, nem sei que obra que os caras estão fazendo porque tem coisas de tudo quanto é tipo tem cano tem cascalho tem caixas tem containers é um monte de coisa está aqui a casinha dos trabalhadores olha, os caras trabalham e depois vem pra casinha aqui, olha a casinha ali só pra guardar as coisas e é muito legal mesmo dá pra ver que não é só estrada de terra tem essas pequenas andulações ainda tem meio que um um cascalho uma terra jogada aqui em cima opa, deu uma picada no chão ali tem uma retroescavadeira aí também mas passamos já tem ali a rodovia novamente ali a rua pavimentada e aqui é uma ponte então o que é isso aqui o que os caras estão fazendo aqui peraí que eu vou passar esse negócio que negócio é esse pra que essa estrutura tão alta o que os caras estão fazendo aqui peraí o que é isso aqui mas qual é a utilidade isso que os caras estão fazendo ah, estão fazendo peraí, eu vou subir lá vou ligar o alerta e eu vou subir até lá pra ver o que os caras estão fazendo peraí pra cá oh, tô perdido aqui, tô perdido cadê o negócio ah não, é uma tubulação é um cano aqui é uma tubulação mesmo mas eu não sei pra que é uma estrutura tão alta olha só só a pequena tubulação que está em construção ainda o que foi, cara tá voltando o que foi aí é, vamos bater vamos bater vai bater vai bater olha só quase por pouco os caras não colidiram aqui olha só que absurdo vai eles vão bater eles vão bater de novo vai lá então vamos olhar aqui vamos olhar o acidente vai lá vai bater vai bater bateu não bateu não bateu vai bater ou não bateu bateu você até que bateu vamos ver aqui cadê não, não bateu deram ré eles estão brincando os caras não sabem dirigir vai lá foi não bateu olha só os caras estão testando o freio do carro agora eles vão voltar só que o outro não vai conseguir voltar porque estacionou o caminhão ali atrás o caminhão bugou ali já se teletransportou pra estrada vai pra onde? vai subir a montanha agora? ah não agora esse aqui vai seguir viagem de boa eles deram uma bugada ali ó esse outro aqui agora vai fazer a curva ali ó ó tá manobrando o carro ó vai dar ré vai bater no outro lá vai bater não, não bateu ele tá manobrando até que o cara manja a inteligência artificial do jogo tá bem legal os caras estão conseguindo manobrar bem olha só o cara conseguiu dar ré no carro voltar certinho dá pra ver que a inteligência do jogo tá bem legal vai ter uma curva aqui o que que dá nessa curva? tem uma entradinha não sei não deve ter nada só tem uma pequena entrada nem vou entrar porque é bem provável que seja uma entrada que não tenha saída que seja um ponto ali que você cai do mapa então nem vou entrar nessa curva aqui porque vai ser muito complicado eu voltar que eu vou entrar aqui vai ter nada lá pra frente e vai ser muito complicado eu tá voltando com essa carga desse tamanho voltar não é possível tem que andar sempre pra frente não tem como manobrar em espaços pequenos então não vale a pena tá entrando numa pequena ruazinha oh olha só que da hora essa ponte aqui já tinha uma ponte dessas só que bem maior em outro mapa em outra série que eu já fiz que eu já fiz uma série em outro mapa desse mesmo cara e eu já passei por uma ponte dessas aqui porém muito maior se você não viu também tô deixando a playlist dessa outra série em outro mapa desse cara aqui que também é uma série muito difícil foi uma série de regiões muito difíceis de viagens extremamente difíceis e tinha uma ponte acho que o triplo do tamanho dessas aqui é uma ponte do mesmo estilo dessa aqui só que o triplo do tamanho tá ligado muito maior e vamos passando aqui bem na calma que negócio da hora olha só isso aqui que é risco isso aqui que é extremidade aí passamos de boa tem uma oficina ali na frente vamos tá chegando nessa oficina vamos tá consertando o caminhão que está aí com 12% de dano então vamos chegar ali vamos consertar pra nós tá seguindo a viagem tem uma cidade ah já não já é cidade aqui já estamos dentro da cidade dentro ainda não estamos chegando aqui na cidade então vamos chegar primeiramente na oficina eu teria que largar essa carga em algum lugar porque não tem como manobrar isso aqui ou tem tá vamos lá vou tentar não sei se eu vou conseguir sair eu vou entrar na oficina não sei bem como que eu vou fazer pra sair aqui da oficina oh 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 ah eu pensando que é normal fazer curva com isso aqui caramba eu esqueço que eu tô com uma carga mega gigante e acabo fazendo a curva fechada nem tão fechada até que eu fiz a curva aberta mas a carga é tão gigante que tem que fazer uma mega curva e mesmo assim acho que eu não vou conseguir entrar aqui então eu vou voltar eu vou largar essa carga num posto deve ter algum posto aqui nessa cidade então eu vou estacionar a carga num posto e vou voltar com o caminhão pra estar arrumando ele ali eu também podia pegar e ir aqui se eu fosse ir aqui em chamar ligar para serviço de assistência isso também não funciona que quando você liga para o serviço de assistência estando com essa carga ele te larga num ponto bugado no caso a carga passa por cima da cerca ali da oficina e você fica bugado e não consegue mais sair então não tem como ligar para assistência também não é possível estar ligando para assistência e não tem não tem aqui posto de combustível é não tem o que eu vou fazer com uma carga desse tamanho eu vou parar aqui ao lado então vamos fazer isso mesmo vamos estacionar a carga aqui ao lado aqui eu vou estacionar aqui ó aí perfeito eu vou deixar bem estacionadinha aqui aí tá muito bom tá ótimo e vamos lá agora reparar o caminhão eita nós tem um trânsito agora formou um engarrafamento praticamente aí o cara vai parar cara eu pensei que o cara fosse parar para deixar eu fazer a volta eu vou ter que meter o caminhão na frente os caras não vão parar dá para ver que ninguém vai parar tá vou meter o caminhão ah não parou os carros agora passa então tio passa isso vai embora aí fazer a volta e vamos voltar lá que isso caramba fiz a volta tão rapidamente que eu bati na minha própria carga que loucura hein que beleza né consegui bater na nossa própria carga já tá até dizendo ali no painel do caminhão ali ó perigo visite uma oficina o mais breve possível né tá dizendo ali para a gente visitar uma oficina então vamos logo chegar aqui na oficina vamos reparar o caminhão para estar seguindo a viagem ó quase não para que freio é esse o caminhão tem um motor tão potente que nem o freio segura então vamos lá posto de serviços reparar reparei ou não reparei tá reparar agora sim gastei 17 mil euros para estar reparando 12% de dano e dá para ver que é uma cidade grande olha só a quantidade de prédios que tem aqui em volta tem vários prédios tem a empresa EACS aqui tem a empresa a ITCC ali que tá meio bugada a empresa ITCC tá com a placa deles bugada e tem bastante coisa na cidade dá para ver que tem prédios bem altos olha a altura daquele prédio ali caramba o que tem nesses prédios tão altos mega edifícios aí tem uns tanques enormes ali que eu nem sei para que serve tem muita coisa legal tem aqui um monumento é um monumento aqui que eu não sei o que é mas tem um pequeno monumento uma oficina não mas tem uma garagem que eu não vou estar comprando por enquanto depois talvez eu compre ela então vamos aqui pegar de novo e vamos seguir a nossa viagem oh de novo caramba como assim que eu bati duas vezes na carga deixa eu entrar na pista vou cortar a frente que os caras não esperam então eu vou passar na frente se quiser que bate no reboque pode bater na carga isso é puro concreto bate atrás aí que você se ferra e termina o mapa ali já termina uma região muito pequena eu pensei que tivesse mais coisas aqui na atualização 2.0 do mapa mas como deu para perceber é pouca coisa só teve uma cidade a mais e umas ruazinhas a mais então não teve muita coisa então também já vou finalizando esse vídeo por aqui espero que você tenha gostado deixa o seu gostei aí no vídeo se você não for inscrito aqui no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos confira também na descrição a playlist da série e confira os outros episódios então é isso aí muito obrigado por assistir e tchau